Dependem da deliberação dos sócios a aprovação das contas da administração, a designação de administradores, quando feita em ato separado, a destituição de administradores, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, a modificação do contrato social, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas, o pedido de concordata. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, inciso I, a aprovação das contas da administração, inciso II, a designação dos administradores, quando feita em ato separado, inciso III, a destituição dos administradores, inciso IV, o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato, inciso V, a modificação do contrato social, inciso VI, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, inciso VII, a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas, inciso VIII, o pedido de concordata. Música 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 Música